A paz dos seus irmãos, a paz do seu ouvido da palavra de Deus. Bom dia, amados irmãos. Amados, nessa manhã, o Senhor bradou bem forte no meu coração para fazer orações e intercessões por santo. Então, amados, eu arranjei um jeito de não esquecer ninguém nas minhas orações. Passei na Casa e Vídeo, comprei essa taça que eu achei muito bonita. E vou fazer, vou colocar todos os pedidos de orações aqui dentro, amados. E aí eu pedi a palavra do Senhor e o Senhor me deu essa palavra que eu vou estar lendo agora. Aleluia! Para a confirmação do que eu vou fazer a nosso favor, a favor da igreja, dos pedidos de orações. Que se encontra em Efésios capítulo 6, versículo 18. Que diz assim, Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Aleluia! E vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia! Glória a Deus! Então, amados, vou estar consagrando esse ali da taça que eu comprei hoje. E aqui, amados, aleluia, glória a Deus, eu vou estar colocando todos os pedidos de orações. Todos os dias eu vou estar orando, vou apresentar o nosso Deus. E depois, quando o Senhor preparar o momento, eu vou estar levando no monte. Aleluia! E eu vou apresentar todos os que estiverem aqui, amados. Eu vou consagrar essa tacinha agora ao Senhor, pelas nossas vidas, para que o Senhor derrame a sua bênção. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu consagro, meu Deus, essa taça para Ti, para todos os nomes aqui, Senhor, que entrar aqui dentro dessa taça. Seja abençoado, seja curado, seja liberto. Que o Senhor venha tocar profundamente nos seus corações. Pai, muito obrigado, ó Deus. Porque o Senhor, nesse dia de hoje, o Senhor me dirigiu para fazer essa obra. Orar por todos. Orar em súplica e interceder, vigiando. Aleluia! E súplica e oração. Muito obrigado, Deus. Eu entrego nas Tuas mãos e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados, todos que desejarem oração, façam o seu pedido nesse vídeo. Coloca o nome de vocês, eu vou estar orando todos os dias. E quando o Senhor preparar o dia, eu estarei no monte, levando todos os nossos pedidos de oração ao monte. E mostrando a vocês para onde irá, aleluia, os seus pedidos. Aleluia! E ali é o que eu estarei fazendo a favor das nossas vidas, a favor de todos os necessitados, aflitos, angustiados. Não importa a sua religião, não importa se você está fraco, se você está forte, se você tem nome ou não tem. Faça o seu pedido de oração, que o Senhor, eu levarei. É a ordenança do Senhor hoje na minha vida para fazer essa obra. Então eu farei essa obra na presença do nosso Deus. E Deus nos abençoará rica e poderosamente. Aleluia! Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai. Obrigado, Deus, por esse ensinamento que o Senhor lhe deu, por essa ordenança, por essa direção. Muito obrigado, Deus. Abençoa nossas vidas ricas e poderosamente. Abençoa todos os teus filhos, as tuas filhas, do nosso canal de oração, daqueles que ouvem, daqueles que acompanham. Pai, toma nas tuas mãos. Nos abençoa, nos dá um dia alegre na sua santa e rica presença, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. A paz, Senhor, irmãos. A paz, Senhor, ouvindo a palavra de Deus. Um ótimo dia, um ótimo final de semana para todos nós. Amém? Compartilhe esses vídeos, dê um like e se inscreva, meu amado. Aleluia! Se inscreva nesse canal de oração. Amém? Fiquem todos na santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo.